O Banco Central divulgou a prévia do PIB para o segundo trimestre e pela primeira vez no ano, o mercado financeiro projeta um crescimento da economia para 2022 igual à previsão do governo. Quem explica é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento econômico com os resultados que saíram do Banco Central e também as expectativas em relação à inflação para este ano. E para tratar de temas tão importantes, a nossa equipe de produção fez uma arte que nós passamos a compartilhar com você, telespectador, a partir deste momento. No mercado havia uma expectativa até semana passada que a inflação estaria em torno de 7%, chegaria em torno de 7,11%. Essa semana, porém, o mercado já entendeu que a inflação deve ser menor e já reduziu seu padrão para algo em torno de 7% e deu então 7,02%. Em relação ao PIB, aconteceu a mesma coisa em sentido contrário. O mercado vem reajustando as suas previsões para cima em relação ao crescimento do PIB. Na semana passada estava em 1,98%, próxima da atual e agora essa semana fechou então em 2%, convergindo, portanto, com a expectativa do Ministério da Economia, que espera um crescimento da economia em torno de 2% para este ano. Em relação a Selic, não houve mudanças, assim como em relação ao dólar, mas houve uma surpresa em relação ao crescimento econômico de acordo com o cálculo do Banco Central, que é o que nós passamos a ver na próxima arte. De acordo com a estimativa do Banco Central, que é chamada em economia de uma prévia do crescimento do PIB, houve então um crescimento de 0,57% de abril a junho sobre o primeiro trimestre. Com esse crescimento estimado pelo Banco Central, claro que depois vai ser confirmado ou não pelo IBGE, a expectativa de crescimento da economia é de que ela chegue a alguma coisa próxima a 2%. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia.